Gente linda, tô de volta com o lançamento na área, olha só, Glam Wave de MQ Beauty, esse aqui é o Triondas, o novo Triondas da MQ, recebi deles pra testar, aí eu vim, claro, testar aqui, ó, juntinho com vocês. Mas nunca fiz Triondas no meu cabelo, vai ser a primeira vez, tá? Vem dentro dessa caixa, cor de rosa, e ele é, gente, cor de rosa também, olha que lindo, aqui é um rose gold, sabe? Bem bonito, metalizado, ele é um Triondas, um aparelho bivolt, revestido de cerâmica com uma tecnologia de íons também, que ajuda a não danificar os cabelos. E MQ criou esse Triondas pra mulher moderna, que não tem muito tempo pra perder, né, no style aí dos cabelos, então ele é super rápido, as ondas, assim, super estilizadas, super modernas, tá? Bora testar, ele é bivolt, o cabo é giratório e tem 2 metros o cabo. Ó, já coloquei aqui na tomada, aqui a gente tem um botãozinho de liga e desliga, tá vendo? Ele fica piscando. Aqui tem o apoio pro dedo, que é onde a gente vai abrir pra colocar cada mecha, tá? Vou deixar ele esquentar aqui um pouquinho. Ele tem essa parte de metal também, que é pra você apoiá-lo em qualquer superfície aí que você esteja. Olha só, ele é super seguro porque essa parte aqui é uma proteção térmica que você tem, e essa parte aqui, ó, também, tá? Eu comecei logo por esse lado aqui, que é o lado mais difícil, porque se eu conseguir fazer desse lado bem, do outro lado vai ser bom também. E com essa mão que eu tô sentindo mais segurança, e eu consigo encaixar aqui, ó, bem onde eu quero, onde fica a onda. Quero um pouquinho mais pra baixo, tá vendo, ó? Ó, foi. Daí a gente segura por uns 20, segura assim por 10, 20 segundos, dependendo do efeito que você quer, ó, e depois tira e já fica, ó, com onda. Eu quero que fique com onda aqui também, tá vendo? Daqui pra baixo. Então eu vou encaixar aqui, novamente, ó. Sempre respeitando a última onda, tá vendo? Eu quero dar uma giradinha aqui nas pontinhas. Coloco, seguro, uns 10 segundinhos, e depois eu solto e, ó, ele já faz a onda. Ó, vou pegar daqui de cima. Vou fazer aqui, ó, primeiro, e depois eu desço um pouquinho mais. Tá vendo? Ó, fiz aqui, agora eu vou descer, ó. Ó, tá vendo? Aí ele já fica todo ondulado. Aqui na frente eu vou fazer do jeito que eu gosto mais, que é assim, ó, mexe a mais grossona. Então eu vou pegar mais do meio aqui, não vou pegar muito de cima, não. Porque aqui na frente eu gosto de pegar mais assim, ó. É a primeira vez que eu tô fazendo, mas eu tô olhando aqui e já tô vendo como é que eu gosto, né? Acho que na frente fica mais bonito ondular aqui mais do meio. Depois a gente desce aqui, ó, e ondula mais aqui. O legal dele é que ele não marca, não faz aquele vinco, ele só faz, ó, as ondas mesmo, né? Meio assim, praiana, meio sereia. Bora fazer o outro lado. Se você deixar um pouquinho mais de tempo, fica mais ondulado, tá, gente? E mexe mais fininha, conforme eu falei. Mas eu não tô querendo muito onduladão, eu quero mais esse efeito assim, ondulado, natural. Mexe mais grossinha mesmo, igual eu tava gostando. E eu acho que é super mais rápido, pra quem não tem muito tempo, né? É muito mais rápido. Vou fazer aqui, ó, mostrar pra vocês que dá certo. Ó, que bonita onda. Tá vendo, gente? Mexe mais grossa, fica mais bonito. Desse lado aqui que eu acho que já tinha pegado mais o jeito, ó, fica mais bonito, né? Mais efeito praia, efeito ondulado mesmo. A gente movimenta o cabelo, gente, olha esse efeito, super estilizado. Se você quiser uma maior fixação, você aplica um spray de fixação. Eu não quis aplicar nada antes, eu passo só um protetor térmico, tá? Olha ela, a sereia ondulada da praia. Esse lado aqui ficou bem mais bonito. A gente vai pegando o jeito e vai conseguindo fazer melhor, né, gente? Olha, super onduladinho. É isso, então. Super lançamento aí de MQ. Eu vou deixar o link de compra pra vocês aqui abaixo. Se tiver algum cupom de desconto, eu deixo aqui também, tá bom? Espero que tenham gostado de acompanhar a minha aventura de hoje. Um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.